Esta é a desfolhada que tem sempre lugar na nossa festa, até porque não fosse a desfolhada aquele evento que juntava todas as pessoas nas nossas eiras, nas nossas quintas, para toda a comunidade se ajudar no fundo uns aos outros. Tanto é que a recriação de uma desfolhada, feita aqui com o rancho das labradeiras da Buinda Nóbrega, são sempre elas que levam, e este grupo folclórico que faz esta recriação, também com a ajuda destas belíssimas personagens que fazem parte também desta festa. Quando sai a espiga-rainha, não é? Vocês conseguem dar aqui uns beijinhos muito especiais quando sai uma rainha, certo? Já saiu uma rainha hoje? Como, como, como? Já saiu a espiga-rainha hoje? Uma rainha? Uma rainha, não? Um concedediro. Não deu? Não. É vermelha? Já vi aqui duas lindas. Muitas rainhas. Duas lindas. E aí? Tchau. 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 Amém. É muito importante mantermos a tradição, até porque Vila Verde tem se afirmado como um território que preserva, que valoriza, que promove as suas tradições, que aposta muito também na sua ruralidade, que se diferencia por isso. E portanto, estas práticas que aqui se vão reproduzindo, quer a desfolhada, quer a manhã pisada de uvas, quer ontem também com um magusto típico, e muito daquilo que ao longo destes quatro meses de rota das colheitas se faz também nas nossas freguesias, pretende por um lado reavivar as memórias, preservar as tradições, mas também passar às novas gerações. As novas gerações também precisam de conhecer as nossas tradições ancestrais para as podermos promover, para as podermos valorizar e para diferenciar este território que se quer, um território muito ligado à tradição, à cultura, às nossas raízes.